Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta de assistir a novela Sinha Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Os capangas do barão invadem a delegacia e atiram na cela onde estavam o Justino e o Fugêncio, enquanto Inês e Sinha Moça estão conversando no armazém do Manuel. Todos estão lá conversando, discutindo, uns defendendo a república e outros defendendo o império, a maior confusão. Nisso Rodolfo diz que ali todos são lacaios do barão e nisso um dos homens se levanta e diz, eu vou te mostrar quem é o lacaio, vai pra sacar. E o delegado diz, calma amigos, calma, vamos parar com isso agora. Eles continuam discutindo sobre a escravidão e o delegado atira pra cima pra parar a bagunça. E o fazendeiro levanta e diz, amigo Fontes, digo por todos aqui que se o amigo levar o barão ao banco dos réus, nós todos vamos junto com ele. E o Rodolfo diz exatamente o que a gente quer. Nisso os guardas começam a correr atrás dos bandidos que invadiram a delegacia e começam a atirar neles. E ali no armazém do Manuel eles ouvem os tiros e saem correndo pra ver o que está acontecendo. E o Rodolfo na hora se preocupa com Justino e com Fugêncio. E na casa do Fontes, Ruth chega correndo na sala e diz, ouviu sim a Inês? E Inês diz sim, eu vou no armazém pra ver o que está acontecendo. Sim, a moça diz, calma dona Inês. Eu vou dormir, amanhã quero ir cedo pra fazenda, melhor esperar aqui. Sim, a moça vai pro quarto, a Ruth diz, nossa que calma. E a Inês diz, eu acho que ela está mais preocupada do que nós, mas não quer aparentar. Enquanto Rodolfo, Fontes, o delegado, Rafael, Mário, os rapazes chegam na delegacia correndo, abrem a cela onde estavam o Justino e o Fugêncio. E nisso o delegado pega e vê nos cobertores as marcas, os tiros e dentro são palha que ele colocou dentro, embaixo dos cobertores pra fingir que era o Justino e o Fugêncio. E o delegado mostra que não são o Justino e o Fugêncio e diz, é, o Manuel estava certo. E o Rodolfo diz, onde eles estão? Enquanto isso, gente, o Frei José está cuidando deles. Foi o Frei José que tirou eles da delegacia, salvando a vida do Justino e do Fugêncio. E o Frei José diz, vocês ouviram os tiros, mas não se preocupem que aqui vocês estão seguros. Justino e Fugêncio ficam nervosos. E o Frei José diz, não se preocupem, fiquem tranquilos, aqui vocês estão em segurança. Enquanto no quarto do Ricardo, Ana assustada, diz, era barulho de tiro. Ricardo, mas eu vou saber, estou aqui com você, mas não se preocupe que eu te protejo. Enquanto o delegado, Fontes, Rodolfo, Rafael, Mário, os rapazes chegam no armazém e o Manuel pergunta o que aconteceu. E o delegado diz, é, o amigo tinha razão, invadiram a delegacia. E o Manuel diz, eu sabia que iam fazer isso. E Augusto diz, os escravos. E o Rodolfo diz que acabaram com a vida do Justino e do Fugêncio. E o Fontes diz, é, é melhor jogar eles no rio, como o barão costuma fazer, não é? E o delegado diz, é, o que eu pretendo fazer, porque vai ser difícil provar quem foi que mandou dar cabo na vida deles. E o Rafael diz que são uns covardes. E o fazendeiro diz, é, o amigo vai ter que ficar quieto, senão vai ter o mesmo fim que aqueles dois escravos. E o Rafael diz, como é que é? Nisso começam a brigar, é a maior confusão. Juliana entra lá correndo e diz, vovô, vovô, Juliana está toda, toda desarrumada, toda amassada. Augusto se desespera ao ver a Juliana daquele jeito e pergunta o que aconteceu. Juliana chorando, diz que destruíram toda a tipografia. Augusto diz, quem, Juliana chorando, diz, eu não sei, vocês que entraram lá e destruíram tudo. Rafael chora, se sente culpado. Mário e os rapazes correm para ver se encontram os homens que fizeram aquilo. Juliana chorando, diz, vovô, me perdoa, mas eu não pude fazer nada para impedi-los. Augusto diz, calma, não chore. Vamos lá e vamos arrumar tudo. Não se preocupe. Rodolfo nota que o Rafael está furioso, chorando, se sentindo culpado, diz, calma. Não é o momento de perder a calma. E vamos ajudá-los. Mário e os rapazes chegam primeiro na tipografia. Mário fica chocado com tudo o que destruíram. E diz, foi por causa do artigo do Rafael. Eu sabia que o barão não ia ficar quieto, mas nunca imaginei que ele seria capaz disso. Juliana, Rafael, Augusto, Rodolfo, fontes, todos chegam ali. E a Juliana diz, foi ali que me amarraram, naquela cadeira. E disseram que era só um aviso que, na próxima vez, iam botar fogo em tudo. Augusto sofre muito ao ver a sua tipografia toda destruída. Augusto diz, a nossa luta apenas está começando. Eu deveria saber que o barão iria agir dessa forma. E o delegado diz, o que o amigo pretende fazer? Augusto, chorando, diz, limpar tudo, organizar tudo, consertar tudo. Porque amanhã mesmo vou fazer um novo título no jornal. E o Mário diz, o que estamos esperando? Todos vamos ajudar. Vamos, Rafael, mãos à obra. Mário diz, meu pai, eu não vou para casa hoje. Espero que me entenda. E o pai do Mário diz, eu te entendo. Ajude o Augusto a pôr tudo em ordem, meu filho. Não se preocupe comigo. Todos ficam chocados com a maldade do barão em mandar destruir a tipografia do Augusto. Rodolfo diz, o barão não perde por esperar. Eu vou ajudar vocês e começa a ajudar. E o Fontes diz, o barão não perde por esperar mesmo. Estamos apenas começando, viu, delegado? O senhor está vendo com seus próprios olhos o que o barão mandou fazer. E essa ocorrência vai ser registrada. E o delegado diz, fique sossegado, que eu vou cuidar disso. Freijosé entra na tipografia, fica chocado e diz, quem fez isso? E o Augusto chorando desfoi o vento. Um vento forte das bandas da fazenda do barão. Rodolfo chega em casa. E assim a moça diz, o que aconteceu? Ouve os tiros, fiquei preocupada. E o Rodolfo diz, os jagunços do seu pai. Invadiram a delegacia e atiraram na cela do Justino e do Fugêncio. Para acabar com a vida deles. Sim, a moça fica desesperada e diz, eu não acredito. Rodolfo diz, não fique aflita, eles estão bem. O Freijosé está cuidando deles. O delegado tirou eles de lá a tempo. Rodolfo diz, mas ainda não acabou. Sim, a moça diz, o que mais o meu pai fez? E o Rodolfo diz, ele mandou os jagunços destruir a tipografia do seu Augusto. Sim, a moça fica chocada. Rodolfo diz, você ainda quer ir ver a Bá amanhã? Sim, a moça diz, agora mais do que nunca. E esqueça que esse homem é o meu pai. Lute contra ele e o vença. Acabe com a maldade do meu pai. Como o meu pai pode ter feito isso na tipografia do seu Augusto que me acolheram com todo o carinho? Ele é muito cruel. Enquanto o Justo e Balbina estão conversando, Balbina conta as maldades que o pai do barão fez com ela. E conta do quartinho do ouro, onde o pai do barão guardava todo o ouro. E o Justo diz ouro a Balbina diz, é lá que eu me escondia dele. No dia seguinte, cedinho, sim, a moça e Rodolfo acordam para irem na fazenda do barão. Para a simha moça falar com a Bá. E a Ruth diz, o senhorzinho vai deixar mesmo. A simha moça na fazenda do barão. E Rodolfo diz, o Frei José vai com a simha moça. Enquanto o Frei José se prepara para ir com a simha moça até a fazenda do barão, na casa dos fontes. Inês e fontes acordam e a Ruth avisa que o Rodolfo e a simha moça já saíram de casa porque a simha moça ia até a fazenda do barão com o Frei José. E a Inês fica preocupada e a Ruth diz, é eu acho que a simha moça é louca de ir na fazenda do barão. O fontes diz, ele sabe o que está fazendo, assim espero. E a Ruth diz, quero só ver o que vai acontecer se o barão não deixar mais ela voltar para cá. E a Inês fica preocupada, enquanto Rodolfo leva a simha moça e o Frei José até a charrete. E o Rodolfo diz, se você sentir qualquer coisa estranha, simha moça volta para casa imediatamente. E o Frei José diz, não se preocupe, eu vou trazer ela de volta. Não se preocupe. Assim que a simha moça e o Frei José vão para a fazenda, o justo conta para o Rodolfo. Que a Balbina contou que na fazenda do barão há o quartinho do ouro. Que na fazenda tem uma fortuna em ouro. Rodolfo diz, isso é lenda, justo. O barão nunca iria guardar uma fortuna em ouro em casa. E o justo diz, é o bastião. Já tinha me falado que o feitor Bruno queria encontrar o ouro do barão para roubar. E o Rodolfo diz, esqueça, isso é uma lenda, apenas isso. E o justo diz, mas não é lenda mesmo. A Balbina lembrou. Ela me contou até onde é o esconderijo do ouro. E o Rodolfo diz que a Balbina está caduca. E o justo diz, eu acredito na Balbina. Rodolfo fica intrigado e diz, será que existe o ouro? E o justo diz, ela me disse que o esconderijo fica no quartinho onde o barão fica guardando as tranqueiras. Tem um armário encostado na parede. Se puxar o armário para frente, vai achar uma porta. Se entrar naquela porta, vai achar todo o ouro do barão. Enquanto sim, a moça e o Frei José estão indo para a fazenda. Sim, a moça diz, eu gostaria de odiar o meu pai. Mas eu não consigo, eu tento entender os motivos dele. Ele vai acabar destruindo a todos na cidade. Ele não imagina o mal que faz a ele e aos outros. Frei José, diz o Augusto, não poderia permitir que o Rafael publicasse aquilo no jornal. E assim a moça diz, o Augusto está ao lado do Rafael. Eles não vão desistir. E o Frei José diz, é, o Rafael está usando o jornal para se vingar do seu pai. E assim a moça diz, a minha vontade é contar para o meu pai que o Rafael é filho dele. Frei José diz, não faça isso. A gente não sabe a reação do barão e é um assunto particular do Rafael. Sim, a moça diz, está certo. O Rafael que decide o que fazer. Agora eu quero pensar só na Bá. Já imaginou a alegria da Bá quando a gente contar que o Bá são filho dela? E na casa do Fontes, Ana e Ricardo estão dormindo. Ana dormindo empurra o Ricardo, derruba ele no chão. Ricardo acorda assustado e diz que estão atrasados para irem para a fazenda. Enquanto os amigos fofoqueiros do barão correm na fazenda para contar tudo o que está acontecendo. E um deles diz, é, aqueles infelizes disseram um absurdo sobre o amigo no armazém do Manuel e deram vivas à abolição. Só acabou a bagunça quando ouvimos tiros. E o barão diz que tiros. O barão se faz de desentendido. E um dos fazendeiros diz, vai dizer que o barão não sabe. E o barão diz, não, não sei de nada. E o fazendeiro diz, homens encapuçados invadiram a delegacia e atiraram no Justino e no Fugêncio. E depois, invadiram a tipografia e destruíram tudo. O barão finge que não sabe de nada, finge que está surpreso com a notícia. E o fazendeiro diz, tem certeza que o amigo não está por trás disso, barão? E o barão diz, eu juro que não. Enquanto sim, a moça e Frei José chegam em frente à fazenda, Bastião corre e diz sim à moça, é melhor entrar pela cozinha, porque todos os fazendeiros estão aí reunidos em uma reunião com o barão. Enquanto o barão continua conversando com os amigos dele, o barão diz, eu não fiz nada disso, eu não sou homem de esconder. O que eu faço, vocês deveriam saber, mas neste caso, eu até assumiria a responsabilidade pelo acontecido, porque essa luta é nossa. A todos nós fazendeiros. Lembram, amigos? Aqui nessa mesma casa, eu falei para os amigos sobre a abolição. Que eu achava que a abolição estava prestes a chegar e os senhores me acusaram de abolicionista. E eu estava tentando alertar os amigos. E os fazendeiros dizem que o barão sempre terá o apoio deles para tudo. E o barão dizem, vou contar com o apoio de vocês, porque vamos varrer de araru nesses canalhas abolicionistas que invadem as senzalas e libertam os escravos. Vamos destruí-los! Todos apoiam o barão. Enquanto sim, a moça, Frei José e Bastião estão indo para entrar pela cozinha. E o Bastião dizem, os fazendeiros estão aí conversando com o barão. Faz tempo assim, a moça dizem, que boa hora escolhemos para vir, Frei José. E esse foi o capítulo do dia, o que vocês estão achando? E você sabe que novela vai substituir, sim, a moça? Se você sabe, escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.